oi sou o gordo estou aqui dormindo fora hoje porque eu aprontei ontem e minha dona botou eu fora de casa não importa o importante que ela me dá comida para comer da ação está muito quente aqui fora casinha está muito quente então eu resolvi dormir fora mas eu não vou aprontar mais assustei um amiguinho meu calopsita ele caiu e se machucou mas tudo bem não vou fazer isso mais mas eu agora estou tirando a soneca aqui mesmo de uma máquina usada estou fora de casa mas o importante é que eu tenho que comer é isso aí é o próximo vídeo falou